Felinhos! Dúvidas de oficina. Hoje, inclusive, vai ser uma espécie de bate-papo com dúvida, porque a gente está vendo alguns acontecimentos, inclusive ligações aqui também. O Padre hoje trouxe uma dúvida de ligação. Você percebe que o negócio está evoluindo. É um grande... É a família envolvida. Isso, pronto. Perfeito, obrigado. Bom, o contato está aqui, Target Race, traga sua moto, Instagram, segue eles lá. Outra coisa, assiste nossa playlist, o último Dúvidas de oficina. Eu acabei de mandar hoje, porque eu estava aqui separando com ele algumas coisas, e eu mandei o link de dúvidas que a gente tirou. Vamos repetir uma delas de novo, porque até para mim é difícil achar, mas, por exemplo, folga de corrente que a gente vai falar aqui, folga de corrente. Cara, no vídeo das X6, quando eu comprei, instalou uma corrente e mostrou folga, no vídeo das X6, quando a gente mostrou folga, teve o Dúvida de oficina que a gente mostrou tirando folga, o último vídeo do eliminador, está lá a folga também. Então, assim, tem uns 200 vídeos de folga. De hora, então, tem uns 300 vídeos. Então, o que eu vou pedir para você, filho? Pega domingo, chuvoso, que está acontecendo das 4h às 5h, e todo domingo você vai assistir um Dúvida de oficina. Até o fim do ano, não, não tem tudo isso aí, mas você vai ter bastante conteúdo aí para poder curtir. Bom, Padre, obrigado de novo pela presença, sempre um show à parte. A galera te adora, de verdade. Pessoal do Track Day, o Marcelo Skaff te mandou um abraço. Tem muita gente aí que gosta desse seu jeito espojado com muito conhecimento e muita tranquilidade a explicar as coisas. O Guilherme Munhoz Scarpone, 6657, mandou um, desculpe minha ignorância, racing, mas explica melhor o porquê desse eliminador de amortecedor, eletrônico, lá lá, que é do vídeo passado que eu postei. E eu vi que esse vídeo não era no Dúvida de oficina, mas teve várias. E eu acho que é uma dúvida pertinente, porque muita gente ficou com isso na cabeça, e vale a explicação. Porque o Amorceiro de Direção, Padre, é um negócio que ele trai muito material, tem muita gente que fala na internet. Eu mesmo já dei várias dicas falando sobre, mostrando exemplo, desde a época que eu vou na Raposo, tal, li, li, li. E a quer, 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 não, a ZX10, ela tem um amortecedor eletrônico, como outras motos também tem amortecedor eletrônico. Eu queria que você explicasse o porquê que a gente eliminou, qual é a diferença de colocar um manual por um possível... Eu acho que eu entendi um pouco da dúvida do pessoal, porque o nome do aparelho é eliminador de amortecedor de direção. Perfeito. Não quer dizer que a moto vai ficar sem o amortecedor. Às vezes o pessoal lê, olha, foi instalado um eliminador, então arrancou e deixou sem. Não é isso, tá? Uma mil, como a ZX10 do Durva, sem amortecedor de direção é perigosíssimo. Claro. usar ela sempre. Então, ele, por ser um profissional, o uso, vamos dizer, meio retardado de ser, ele precisa de um amortecedor um pouco mais eficiente do que o eletrônico que vem original na moto. Não que o eletrônico original da Kawasaki seja ruim. Para nós, mortais, é excelente, ótimo. Para ele, não. Um profissional já sente falta de um amortecedor racing. Mas, lacing, né? Porque eu botei o Matriz. Então, é um lacing. É o seguinte, Padreira, me corrija, tá? O que eu senti, e quando eu peguei a 10, até algumas pessoas comentaram, eu estou usando a 10 como exemplo, porque é a minha moto, mas tem muita moto que vem com o amortecedor eletrônico, por exemplo, a CBR 1000, e, enfim. O amortecedor eletrônico, ele tem um pequeno delay entre ele ficar muito atuante e pouco atuante, e essa leitura acontece também com a canopla, certo? Leitura, MU, vê lá o que está acontecendo. É, velocidade, o quanto você está enfiando de mão. Isso. E aí, ele corrige, ele fala, pô, o cara está enfiando a mão, a velocidade está ficando alta, vou ficar duro, vou enrijecer o movimento do equidão. Ah, está mais ou menos. Só que isso tem o delay que você falou, demora um pouquinho esse ajuste. E depois você começa a andar devagar, com o acelerador mais fechadinho, ele entende que você quer passear, e ele volta para a posição macia. Esse está diferente. Com o pressor descarregado. Sim, mas eu pensei que era um, era um, sim. Mas assim, então, o que acontece, filhos, eu fui um cara acostumado, a andar com o amortecedor, que ele está sempre igual. Então, eu vou lá, coloco lá, tem dez cliques, eu coloco cinco, e ele está sempre atuando cinco. Então, eu sei que, pô, aqui eu gosto de cinco, vai ter pista, eu gosto de seis cliques, tem pista, eu gosto de quatro cliques, eu gosto daquela atuação idêntica, que ele está, enfim, a palavra para você só já fala. Então, quando eu fiquei com esse eletrônico, no começo, por eu usar pneu bom, calibragem bem mais pá, ele não me atrapalhou. Quando eu comecei, deixar uma calibragem um pouco mais alta, como por exemplo, 34 na dianteira, 28 traseiro, para durar um pouco mais de pneu, conservar, o pneu mais cheio, ele não gripa tanto. E aí, eu preciso dar uma motocicleta de direção, para deixá-la mais estabilizada, em pequenas timadas, como eu já falei em vídeo, que às vezes, eu preciso dar uma esperadinha, para poder entrar na curva, e eu não gosto. Então, se ela está bem mais sossegada, eu ataco, mesmo com isso acontecer, e não ter problema. Quando eu tenho um amortecedor, que ele é idêntico, eu já sei que daqui, para isso, não tem mais, e eu fico mais confortável. Então, nessa pegada, e principalmente depois, que eu fui para a pista, que eu já sabia, que em capoável, eu ia precisar, porque é muito on-off, curva 90 graus, então a frente fica mais bobinha, eu falei, cara, eu vou colocar um amortecedor, que eu quero deixar igual, o da ZX6, por exemplo, que eu consigo me adequar, e se eu quiser mais, toma mais, se eu quiser menos, toma menos, e já era. Então, na pista, uso performance, uso agressivo, o amortecedor não é eletrônico, você vai lá, e ajusta do jeito, que você gosta. E aí, nessa hora de, quando você tem que ter, performance de calibragem, durabilidade de pneu, enfim, várias coisas, eu não preciso da eletrônica, é como se fosse, vai, eu não preciso do ABS, eu sei como eu vou querer frear, e já era, eu não preciso, agora toma mais, agora toma menos, agora putz, vai travar essa roda, então não, não, eu quero frear idêntico, e eu resolvo, se eu quero travar, se eu quero me matar, se eu quero perder a frente, se eu quero que a traseira demore uma hora, e me joga para cima, entendeu? Eu não quero ter um sistema lendo para mim, não, sou eu, então eu gosto disso, diferente, por exemplo, do controle de tração, que a gente entrou em unanimidade aqui, vamos usar, deixa até ficar bastante atuante, porque o Emil precisa, então é isso. Mas e se ele parar? Não se deve pensar assim. Nunca, jamais, é isso, então foi isso aí, filhos, aí por isso que a gente colocou, eliminei, e aí também é um pouco de, o padre gosta disso, ele sempre, desde o início, sempre falou que eu tenho que ter um carinho especial com a moto, e eu não posso parecer um mendigo, né, porque a moto é meu... Sua ferramenta de trabalho. Exato. Então, pô, a opção que eu fiz, foi assim, não tinha, a gente achou, tal, estava difícil, pô, eu queria colocar o amortecedor, vamos colocar, deixar ele aqui quietinho, que é a opção A, todo mundo faz, né, deixa ali tal, só que o problema, pô, é um... O deixar ali, é esconder ele em algum lugar da moto, que não é o lugar original dele, porque no lugar dele está o racing. Exato. Que foi instalado. Então, ele não pode ser desconectado do chicote, que imediatamente acusa no painel. Erro de injeção, que não é, faz parte da injeção, mas aparece como um erro no painel, né, e a luz fica acesa te incomodando, e você não sabe, se é o amortecedor, ou se aconteceu algum outro problema na moto. Exato. E a luz acendeu. Então, se esconde o amortecedor, embaixo de uma caixa de filtro de ar, atrás de um corpo de injeção, aí você fala, pô, mas se dá para esconder, deixar ele lá ligadinho, e pôr o amortecedor racing em um lugar, para que usar o eliminador? Como a gente disse, a gente tem que esconder, num lugar que não foi feito para ele. Boa. Então, por exemplo, ele fica num lugar que esmaga uma mangueira, a mangueira dobra, e para de circular combustível. Se a mangueira é de ar, de respiro do motor, de respiro do filtro de ar, para de respirar. Se a mangueira é de respiro do tanque, fecha o respiro do tanque, a moto começa a falhar. Então, coloca-se embaixo da caixa do filtro de ar, tem a fiação, o chicote elétrico, ele pode ficar com a vibração esfregando num fio, descascar um fio, colocar o chicote em curto. Então, para evitar esses problemas, você remove o amortecedor, pega um tirapizinho, que é o enforca-gato, que o pessoal chama, prende o chicotinho dele lá, do lado lá, acho que você filmou fazendo na sua. Sim, sim. Você até falou, esse ponto branco aqui é para fazer essa abraçadeira. Isso. A gente vai lá, prende o fiozinho, e coloca o módulo eliminador, no lugar do módulo do amortecedor eletrônico. Justo. Você até deu a dica para colocar no original ali, que cabia para tirar a vibração. Tira a vibração, é uma borracha. Sim. Então, acabou, todos os riscos, acabaram-se, né? De danificar um amortecedor. Todos os riscos de um amortecedor original, que foi colocado num local que não foi feito para ele, danificar um fio, uma mangueira, obstruir uma passagem de ar, de combustível. Então, você elimina um monte de probabilidade de falhas, colocando um eliminadorzinho. Não é que a moto ficará sem amortecedor. Você substituiu por um... Macliss. Lace. Lace. Macliss. Tá, então acho que a dúvida era essa. O pessoal, eu vou eliminar para quê? É, não. É só para colocar um, tá, mecânico. Aí a regulagem, quem faz, é o piloto. Isso. Mas, você que está andando de 1.600 e colocando 29 na dianteira, cara, não precisa nem de amortecedor, né? Porque o pneu já está tão dobrado ali. Tá andando do quê? De 29. Calibragem. Mas de que moto? De 600 e mil, 29 PSI na dianteira. Então, não precisa nem de amortecedor, porque ele já está tão dobrado, que ele até numa franja pode girar junto. Gira antes da... Não, mas está bom. Então, assim... É o que eu falo. Calibragem de piloto é uma coisa. Vocês não estão errados. Vocês estão utilizando a calibragem que uma pista exige, que uma pilotagem profissional exige. Aí o pessoal quer usar na estrada, na rua, o que vocês usam na pista. Não funciona. O pneu não esquenta. Você está caçando mosquito? Pegou. Caiu, mas está bom. Então, se você... Faz ter esse programa que eu tenho que pegar. Exagera, tá? Em esvaziar o pneu, você vai cair. Porque o pneu dobra... E eu falei já. Ele se deforma e você vai para o chão. Deixa no mínimo 30, vai esquentar, vai para 32, 33, está bom. 29 é muito pouco. Mas eu não sei quem falou isso aí. E o pessoal mais amador, que... Nem chega a ganhar uma libra. Não vou ofender ninguém, tá? Eu não sou profissional de pilotagem, eu sou muito amador pilotando moto. Então, eu não coloco... Eu sou pesado, eu peso 140 quilos. Então, eu jamais coloco menos de 33 na frente. Outra coisa, vamos voltar um pouquinho. O amortecedor de direção, o pessoal pega, instala o race, aí fecha tudo, fala, nossa, olha o guidão ficou firminho. Vou deixar assim. Morre. Você não consegue nem manobrar no meio dos carros. Morre. Na hora que você vai virar o guidão, ele não vem, e você cai e bate no carro da frente. Então, não faça isso, tá? Começa lá na regulagem 1, 2, experimenta, vai para 3, 4, vai progressivamente aumentando. Você vê, o Durva, que é profissional, usa no máximo na 6. É, porque eu dei um exemplo de 10, mas é... Por exemplo, esse aqui... Tem uns que vão até 20, né? Esse tem 16, não passei de 8. Que esse aqui, teoricamente, ele é... Vai progressivamente subindo. Resolve, funciona, está ótimo. Não vai já colocar no máximo que você sofre um acidente. Ou você estoura o amortecedor. É. Aí é o seguinte, Padre Leo, antes de você entrar com a dúvida do telefone, eu vou entrar com uma aqui. Pode ser? A gente vai fazendo um meio a meio. Já falamos sobre, mas eu acho que agora você pode ir. Juarez Henrique Lisboa, 35,90. Juarez é mexicano, Lisboa é português. E Henrique, eu não sei. Então, pode ser que tenha um negócio aí. Dúvida sobre pneus. Usar pneus de marcas ou modelos diferentes pode interferir em algo na pilotagem? Calma, calma, calma. No caso de Big 3, usar um pneu para asfalto e outro para a terra. Pode dar algum problema? Claro que não. Um biscoitão e um... Não, acho que eu entendi o que o rapaz falou. Por exemplo, você pega uma multistrada. Sim. Então, você pode colocar um pneu on, 100% on, atrás e um uso misto na frente. Você vai de turno, só que, olha o que pode acontecer. Isso já vale para a marca, modelo. Nunca faça isso. Escolheu Michelin? Par de Michelin. Escolheu Pirelli? Par de Pirelli. Escolheu Metzeler? Par de Metzeler. Tá? Ah, eu escolhi, por exemplo, Metzeler. Não vai colocar um hold atrás e um uso misto na frente. Tá? Não vai colocar, mesmo que seja 100% on hold, né, traseiro e 100% on dianteiro, não vai colocar modelo diferente, um Touring atrás e um Super Esportivo na frente. Não faça isso. Sempre obedeça o modelo. O que vai colocar atrás, coloque igual na frente e vice-versa. Tá? Escolhe um modelo para equipar a sua moto. O porquê? Vocês vão entender facilmente. Imagina que você coloca, vou dar o exemplo de uma esportiva, uma ZX6, uma ZX10. Você coloca um Super Corsa, que é um pneu super esportivo, atrás. E na frente, você coloca um Angel GT, que é um pneu Touring. Né? Ou uma marca bacana, dois pneus excelentes. porém, um para uso super esportivo e outro para uso Touring. Aí você está numa curva, né? O traseiro é um Super Corsa. Então, você está lá na curva e o traseiro fala, estou tranquilo aqui. Aqui você pode enfiar a mão que eu garanto, eu estou aqui colado. É nóis. Super nóis. E o da frente, fala, nossa, ele está exagerando aqui na curva, hein? Nossa, eu nem estou quente o suficiente ainda, eu nem esquentei e ele já está querendo. E eu nem vou esquentar também igual o traseiro. Do jeito que ele está andando, né? Aqui a 100 por hora não vai nem esquentar. E aí você vem exagerando, por quê? A traseira está quietinha, não se mexe. Aí você fala, opa, vou dar uma caprichada, né? Vou inclinar um pouquinho mais e vou dar uma caprichada. Nessa, a traseira continua quietinha e aí a frente o pneu é duro, é um pneu túnel, que não está tão quente igual o traseiro, não tem a mesma aderência e aí a frente sai. E a traseira nem te avisou, porque quando é o traseiro que escorrega, às vezes ele te avisa, ele dá aquela pequena escapadinha a você, opa, dá aquela corrigidinha, tal, põe a moto no trilho e vai embora. Agora quando a frente fecha, E quando você está nessa situação desses mesmos pneus, aí você fala, pô, deixa eu dar mais uma caprichadinha, deixa eu colocar o meu tronco um pouco mais, segura com a mãozinha mais aqui, não dá tempo também e vai embora. É assim, você que é piloto sabe, vou para o Atacama, né? Então, você não quer se preocupar com a troca de pneu durante a viagem. Vá de pneu Turing. Valdomiro Tires. Tem o Michelin Rode. E Naldi XC Levantides. Tem o Angel GT que eu falei da Pirelli. Então, são pneus Turing. Eles têm longa duração, tá? Uma excelente aderência na chuva. Sim, porque tem bastante suco. Porque o pessoal, é, então escoa bem água. E no seco, como é uma viagem longa, você nunca vai fazer uma viagem de 6 a 10 mil quilômetros, o tempo todo enrolado e fazendo curva com o joelho no chão. Porque não tem equipamento que aguente e nem você aguenta. Você vai lá, põe os 140, 150 e vai embora. As curvinhas, você dá aquela tiradinha de mão, entra tranquilo. Aí você vai de pneu Turing. Nossa, eu vou fazer um Track Day. Vou para a estrada para acelerar. Vá de pneu super esportivo. Não é jogar dinheiro fora, é investir na sua segurança. Certo, perfeito. Então, acho que a sua vida vale mais do que um par de pneu. E colocar um ronde de trilha atrás, vai bem? É, não, porque aí, imagina, na terra, a frente vai bem, a traseira não traciona. Aí se você põe o on-off atrás, a traseira traciona, a frente não para. Aí ela vem aqui, fica saindo de baixo. Então, o que eu tenho que fazer? Ou você tem uma moto boa para andar na estrada ou uma boa para andar na terra? Tem que escolher onde você vai querer a moto mais na mão. Sim. É na terra, põe uso misto. É no asfalto, né? Ah, não quero uso misto porque é raro entrar na terra. Então, pode pegar sua Big Trail e pôr um pneu 100% on. Você não vai usar na terra, não precisa pôr um pneu uso misto. Né? Perfeito. Põe o pneu uso on, 100% on. Não, é que eu queria que você falasse justamente porque eu já falei sobre isso, de não usar marcas distintas, tal. Claro que eu faço uma pequena exceção, no caso ali, que nem eu uso o K3. Aliás, pode perceber, tem um vídeo muito antigo o meu falando do K3. Vê o supercórdio novo como vai chegar, se o desenho não está mais parecido do Metzeler do que ao contrário. Aquele suco do meio sumiu. Agora o novo não tem também, que é igual esse aí. Tiraram. É, porque o Metzeler sempre foi um desse modelo, inclusive esse Road Race que usa lá no Ilha dos Homens, ele sempre foi um pouco acima em relação à durabilidade sem deixar de lado o grip, né? Só que como ele tinha esse espaço e dobrava um pouco menos, a galera achava mais duro o pneu, mas não é. Isso é um acerto de suspensão, você resolve esse pneu na hora e está tudo certo. E é pequeno, não é igual ao Sneak. Mas, por exemplo, eu já falei para a galera, falei, pô, às vezes você está com um supercorsa dianteiro SSP, que é para andar na rua. O K3 é como se fosse um SP. Então, se você está com um supercorsa dianteiro e viu um K3 numa oportunidade, você pode colocar, porque são pneus que, K1 é equivalente a SC1, K2 é equivalente a SC2, K3 é equivalente a SC3, e isso é muito próximo. Então, nesse exemplo, porque pode ser o cara falando assim, são aderências bem parecidas. E até a cinta interna ela é quase que idêntica. Uma carcaça, né? É. Então, nesse caso, porque pode ser o cara que fala assim, mas o Durval falou que eu podia fazer. Então, nesse caso, eu aconselho. Inclusive, a minha está lá com o SP na dianteira e o K3 na traseira. Então, eu não só falo... São dois pneus super esportivos. Exato. E que são... Um tem o olho azul e o outro tem o olho preto, mas a cara é a mesma. Tá ligado? Então, é nesse sentido que eu dou o exemplo. Outro exemplo, mas agora está mais difícil, é que a galera, às vezes, está roço 2, não acha, mas acha o M5. Aí ele fala, pô, vai dar muita diferença? Eu falo, não. Os pneus são bem próximos também. Então, esses dois casos. Agora, não dá para comparar, por exemplo, um Polity Road 2 com M5. Aí, já não dá para comparar. Então, nesse sentido que fica, mas não usem marcas diferentes. Vocês têm a oportunidade de colocar a mesma marca, é o ideal, é melhor e vai muito porque é a sua segurança. Isso que o Durval falou, ele tem, tudo isso que ele falou, nosso K3, tem as características de pilotagem bem parecidas com o Supercorsa SP, é porque ele já testou tudo isso na pista. Sim. Então, ele tem esse know-how, ele tem esse conhecimento para falar, olha, eu sei que se comporta, igual ou bem parecido. Na dúvida, você que não tem esse conhecimento, mete o par igual e exalto. Boa, perfeito, Padre Léo. Maravilha. É isso aí. Vamos para o próximo? Vai. Estou ligado. Então, tá bom. Agora, agora é seu, Padre. Agora esse negócio é seu. Eu vou falar do Mr. Bukela. Não. O telefone. O telefone, Padre. Vamos lá, vamos no telefone. O teu esqueceu o nome dele. Vamos colocar o telefone. o telefone. Amigo do telefone. Amigo do telefone. Pronto. Se durante, você vai lembrar. Ligou um fã, a Ed Durval, hoje aqui na Target. 24 mil, você acredita? e falou, olha, eu estou a fim de comprar uma 6360 ou uma ZX10 usada. O que você acha? Claro que a Moto Zero, já tem outro atrás de você? Vai, vai, vai mantendo. Claro que uma Moto Zero, né, tem garantia, nunca ninguém mexeu, tá? Então, claro, Moto Zero é melhor. E você não está, né, indo para uma distância absurda. Você está falando de uma 636 para uma 1000, que não é tão grande assim a diferença. São duas super esportivas excelentes, tá? E, como ele falou que ele está começando agora aí no meio de super esportiva, a 636 é mais dócil, é mais fácil. Eu acho que ela diverte mais e te preocupa menos, tá? de novo, diferente de um profissional que já sabe o que fazer e aí a 1000 diverte mais porque ele brinca com a moto. Ele sabe onde ele pode dar a mão, usar o motor, usar o freio na hora certa, suspensão e nós não sabemos disso. Então, para começar uma 600 é bem mais tranquila, mais dócil. Eu te dou a minha opinião, vá na 636. Aí a dúvida dele foi, mas a 636 estoura o motor quem usa na estrada. Que ele foi tirar uma dúvida com um mecânico conhecido e falou, olha, a 636 é excelente para andar na pista, porém na estrada ela não aguenta. Essa eu não sabia. E eu falei assim, olha, eu não tenho capacidade de responder. Nem eu. Isso. Porque a minha não estourou nunca. Mas, a rua tem. Como assim a rua tem capacidade de responder? É só você pegar o pessoal que está na estrada. Eu tenho vários clientes aqui que vão quase que todos os fins de semana para a estrada de 636 e vão para brincar, para acelerar, para... Você viajou isso aí? Não tem... Nenhum deles teve... Você teve problema com a sua 636? Nunca. Então... Os problemas que eu tive agora eu criei. eu não sou engenheiro para falar, desmontei uma, analisei e vi que realmente teve um desgaste muito grande as que foram utilizadas em estrada em relação às utilizadas em pista. Esse mecânico amigo dele teve algum problema com a vazar? Não, não sei. Um amigo dele que era a vazar... Mas assim, eu não consigo responder, mas acho que a rua responde por nós. Não, não tem. Todos os clientes que estão aí na estrada, ninguém chegou até aqui e falou, nossa Ricardo, estou tendo problema com a minha 636 porque ela não vai bem na estrada. Ela é uma moto muito bem resolvida, de anos aí de experiência da Kawasaki, então compra tranquilo a sua 636. O que você fala, Durva, a sua experiência com a 636? Não, é isso. Eu gosto demais da moto. Mas você que está na estrada também encontra com pessoas. Não, tem. Você já escutou alguém falando? Nossa, a minha dá problema toda hora. Não, não tem. Nunca vi. Eu nunca vi. A única coisa que eu já vi é de corrente de corromando fazer barulho. Você vai lá dar uma tensionadinha e acabou. É, mas nada de explodir motor. Não, nunca. Explodir motor não existe. Não existe, mas assim, deve ser o cara que não convive o nível de óleo, etc e tal. Sim, as exceções por desconto. Mas, puta, amigo do telefone, nunca vi. Olha, eu ando bastante tempo com o 166 e elas são um tanque de guerra, porque tem tanto cara que faz uma loucura. É que ele falou que o problema não veio desde as 2012. Veio na 636. Não. Mas eu tenho bastante clientes de 636, inclusive as que compraram recente e nenhum deles me relatou problema algum. Olha, eu não... Cara, tem três lá que andam comigo. Nunca vi problema. Está com 17 mil km, uma, a outra está quase 40 mil. Uma que está com três, não tem... É uma excelente moto a 636. Não, não tem isso. É só cuidar que já era. Não é moto ruim, o problema é dono ruim. Essa que é a verdade. É, se não cuida, não tem moto que aguente. É isso aí. Entendeu? Eu não sou patrocinador com a Vazak, porque às vezes o cara está falando bem porque é patrocinador com a Vazak. Não. Eu gosto de correr com a 636 porque aqui no Brasil é a melhor 600 que tem. Indiscutível o nosso sol. Se talvez tivesse R6, não sei o que, não sei o que lá, teria uma R6. Eu acho do caraco a moto. Mas hoje, aqui, 636 é imbatível. Então, e a moto é fantástica. Eu gosto muito. Agora, se você perguntar, Durva, você gosta de Kavazaki? Para caraco. Para caralho. Tenho o que falar. Mas assim, não estou falando porque está recebendo da Kavazaki, mas tem essas coisas. Ah, é. Kavazaki paga para falar bem. É, então é isso aí. Mas eu ando de 636 porque eu gosto. Inclusive, na época, a gente ficou analisando junto, eu e o Padrelio. Então, a gente gosta muito. Agora, é o seguinte, em relação a estourar ou não, eu acho que é muito mais de cuidado do que qualquer coisa. Só que tem uma coisa importante que ele falou no começo, que entre uma mil e uma 600, né? E aí, eu vou falar por mim de novo, que andando hoje com a 10, se eu tivesse começado com a 10, talvez eu não estaria mais aqui gravando. Respondida a pergunta. Não, é sério. É. Eu andei com ela na pista, pô, capoava eu ando há muito tempo, são 10 anos andando em capoava, mais até, porque eu vou lá desde 2009 e tal, é mais que 10 anos. E é impressionante como chega tudo muito mais rápido, cansa mais, as frenagens exigem mais. Então, tudo bem, eu uso o controle de tração, claro que uso, mas a frente levanta toda hora mesmo o controle de tração. Um cara que não tem a experiência já vai meter a frente em pé em cima, vai cair. É o que eu falo. Então, não é... Com os motais, a 600 é mais diversão e menos preocupação. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho uns três directs, já que eu peguei uma 10 igual a sua, porque eu vi que estava muito mais na mão, os três caíram. E eu não estou brincando. Então, filhos, é muito importante vocês saberem o seguinte, cara, eu não sou o melhor piloto do mundo, longe disso, do mundo eu exagerei até, nem no Brasil eu sou, longe disso também. Só que uma coisa que eu tenho é muito respeito pelas motos, eu demorei 10 anos para ter uma mil. E eu fico impressionado, e eu não posso falar, porque às vezes pode até soar com falta de umidade, mas às vezes o cara fala assim, ah, você, eu vivo, porque tem uma coisa que assim, até estava falando com outro cara no Track Day, eu achei muito interessante, que o cara falou assim, pô, eu me inspiro muito em você. Eu fico muito feliz quando isso acontece, o cara se inspira em você, porque eu sou uma coisa próxima da realidade dele. Só que quando o cara fala se inspira em você, tem que tomar cuidado para o cara não dar um salto e esquecer que eu estou 10 anos fazendo uma coisa e achar que você começar hoje, vai fazer o que eu faço, porque não tem como. Vou falar um outro exemplo, um dia eu estava treinando para recuperar do braço, tal, 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 e eu estava fazendo lá umas barras que o Alex, você sabe quem, o Alex, estava aqui e tal, não sei o que, aí eu fiz as barras, falei, Alex, está na mão, já já estou falando o que você faz. Ele falou assim, se você fizer o que eu faço, eu me mato, posso parar amanhã, tal, eu já era. Falei, porra, irmão, calma aí. Ele falou, caralho, eu faço há 20 anos essa merda, você chegou hoje, quer fazer o que eu faço? Se eu corrigir você, já tem que ser, não vai fazer, pô. Aí eu falei, é verdade, você tem razão. E eu me vi, porque eu vejo a galera também, então, assim, eu de verdade, se eu tivesse começado com a mil, eu já não estava mais aqui embaixo, os tombos seriam bem piores, e eu estaria morto, certeza, morto, enterrado já, e já era, vocês iam lá, não iam fazer lelelê, porque eu não deixaram, eu ia levantar do cobre e falar assim, não vai fazer lelelê aqui nessa porra. Mas é o seguinte, mas não dá, não tem como, eu precisava da experiência das 600 para fazer isso, e eu já sou um cara que comecei errado, porque eu comecei velho com 25, e eu não passei pela baixa cilindrada, eu fui de 600 direto, então eu demorei bem mais para evoluir, do que um cara que vem, da de baixa cilindrada para 600. Então, agora eu te falo, você que está na rua, ou você que nem pensa em ser pilotou, nem sonha, não tenha pressa de nada, porque eu não tive pressa em ter uma mil, enquanto todo mundo já tinha uma mil, eu estava andando de 600, enquanto todo mundo já tinha moto, eu não tinha moto, então eu não tenho, eu fui ter mil com 35 anos atrás. até entre a meia 36 e a mil, vai de ninja 400. Vai de ninja 400. Não, eu falo, vou vender a meia 36, puta, não vou. Aí eu ando com a meia 36, puta, que tesão, fui no Panamericano, puta, que tesão, essa porra, não vou vender, porque isso aqui é do caraco, acelera, vem pá, aí, ah, não fui andar com a 10, é raro do caralho, aí comecei com a 10 lá, primeira bateria, puta que pariu, caralho, segunda bateria, ai, toma, terceira bateria, falei, pô, cansa, na quarta bateria, ó, eu já fiquei vários dias sem comer em track day, vou te falar, nesse último track day, quem estava lá sabe, eu fiquei sem comer também, porque eu estava na drena, passei mal, me deu enjolto, não, quatro horas da tarde eu parei de andar, o motor, isso vocês não sabem, esquece, o motor da mil, te emociona, na hora que você enfia a mão, e sente a frente levantando, e ela querendo arrancar a sua mão do guidão, você fala, nossa, que delícia, esquece isso aí, só que essa emoção, apaga a sua razão, é, e aí você faz besteira, de novo, chicos, eu tenho 10 anos de pilotagem, então, tudo no vídeo parece fácil, porque está realmente dentro de um padrão, se eu for lá para exemplar a estrada, e tentar fazer o que eu faço na pista, eu vou virar noticiário também, porque não vai dar para frear lá dentro, não vai dar para fazer do jeito que eu quero, fazer, então eu não faço, aí eu deixo para a pista para fazer, então, esquece isso aí, não tem a eu como base, a minha pilotagem, você vê meu onboard, e fala, vou lá fazer igual, você vai cair, não é maldade, não é ser filho da puta, é por mim, você entendeu? então é isso, então eu, no teu lugar, eu iria com a minha 3, primeiro que é a moto zero, e não tem nada mais gostoso, do que tirar o plástico, e peidar no banco, primeiro peido do banco, ser seu, isso não tem, coisa mais fantástica que tem, então zero é zero, começa daí, segundo, que é a 600, a minha 3, meia, eu me divirto até hoje, e foi uma moto que, a 600 em si, é uma classe que evolui muito, às vezes eu fico vendo no campeonato, puta, vai sumir a 600, ou no lá fora, puta, vai extinguir, ainda bem que a Honda até voltou agora, com a 600, não pode tirar essa categoria, é loucura, muito divertida, porque é uma categoria muito divertida, é uma aula essa categoria, ela é, tipo, é o primeiro passo, entendeu, não tem a CG, o primeiro passo, puta, você pega uma R3, uma Ranger 4C, e fala, nossa, olha isso, quando você faz para a C6, você fala, nossa, olha isso, porque é o passo para 10, é o passo para 1000, é o passo para Sred, é o passo para, então é isso, não pode queimar a etapa, independente, eu sei que é ruim, às vezes você está começando velho, e fala, eu já tenho a idade, já tenho isso aqui, vou ter que esperar, e não vai usar, vai ficar igual um pangaré em cima, então não precisa, não tenha pressa, eu não tenho pressa, eu não tive pressa, então acho que você não tem que ter pressa, e tudo que eu faço na rua, eu explico, eu falo, a gente está aqui, eu mostro, então, pô, a 10 do turno, eu estou pensando em comprar uma só, porque você não teve problema, como não, essa que era cuidar, eu tive o rolamento ferrado ali, caixa de direção podre, retentor vazando, lá, então tem muita coisa, Chicos, não é assim, moto usada é caixa de surpresa, sempre foi, sempre vai ser, então opta por zero, é o que eu podia falar, pronto, respondido, você não falou até aquela, a gente estava conversando aqui do, do óleo, você falou que o, vai lá, olha o cara, não, vou colocar esse, não é? a gente falou aqui, que a moto que vem bastante na oficina, é a melhor moto, porque é a mais bem cuidada, está toda hora sendo tratada, sendo cuidada, não é porque toda hora está na oficina, que é a moto ruim, vem clientes aqui, nossa, eu cuido demais da minha moto, parabéns, isso é ótimo, o manual fala para trocar o óleo a cada 10 mil, eu troco a cada 3, e eu a cada 2, que bom, é uma prevenção, você está cuidando, não pode atrasar, o que você faz antes, é bom, você está, melhorando, os cuidados, a performance, mas o que acontece, vou dar um exemplo, sobre óleo, acontece com outras coisas também, então a pessoa vem aqui na oficina, qual óleo, que você tem o mais baratinho, libera agora, padre, pode ir, tal marca, ah, coloca esse, aí a marca A, aí ele sai daqui, vai na oficina, no outro bairro, daqui 3 mil quilômetros, ah, qual o mais baratinho, ah, marca B, põe esse, daqui 3 mil, vai na outra oficina, qual o mais baratinho, marca C, coloca esse, o que acontece, ele está cuidando bem da moto, na cabeça dele sim, nossa, o manual fala 10 mil, a cada 3 eu troco, estou cuidando, até demais, Motorola, Samsung, Apple, só que, os engenheiros químicos, vão querer me matar, eu não sou nada, não tenho nem faculdade, não estou aqui para falar, de engenharia química, ah, não, então eu vou desligar, mas, eu vou fazer um exemplo bem, tá, fácil, vagabundo, mas fácil de vocês entenderem, vagabundo, termo interessante, vamos, supor que você colocou, o óleo da marca A, usou 3 mil, colocou B, você nunca, abre o motor, lava todas as peças, monta o motor, agora eu vou pôr óleo novo, não, você vai lá, abre o bujão, escoa, as piscininhas lá do comando de válvula, ficam cheias, toda a carcaça do motor, fica melada de óleo, do A, e aí você coloca o B, às vezes o B, enxerga o A, como sujeira, lembre-se que eu estou falando de uma maneira, vagabunda, vagabunda, né, e, aí ele fica tentando, né, pegar aquele óleo, antigo, e, né, como que eu posso dizer, encapsular ele e falar, não, você não pode ficar aqui, porque você é uma sujeira, e aí, o óleo, que era para durar 5 mil, que você colocou, e você ia trocar com 3, vai durar 2, por causa da mistura do óleo, porque ele não trocou o filtro, como a libera. É, aí se dá na nossa cabeça, vai doer, mas vai, deixa ela, deixa ela. ele coloca o óleo C, aí o óleo C enxerga o óleo B, como sujeira, é, e isso não é legal, tá, escolha uma marca de óleo, tá, marca conhecida, tá, não vá na, na marquinha, que nunca se ouviu falar, vá em marcas conhecidas, e, mantenha, tá, vou me preocupar com a moto, então faça a coisa certa, direito, escolha uma marca, uma viscosidade, que está no manual, e, mantenha, tá, ok, se o manual pede 100% sintético, é 100% sintético, ah, mas o semi está mais barato, se o manual pede 100, é 100 que vai ser colocado, se o manual pede semi, é semi, se, do semi, você quer subir para o semi, beleza, se está pedindo 100%, e você quer baixar para o semi, não pode, tá, bacana, viu padre, essa info nem eu sabia, olha, está na sua cabeça, estava na sua cabeça, parada, parada na cabeça, é só vontade, libera o levida, dá sorte, então beleza, então não vou mexer, eu já queria raquetar, caraca, o padre, essa eu não sabia, por isso você sempre mexe o saco, quando fica trocando muito de marca, né, é, não é bom, eu falei, tem duas ou é uma só? é uma só, não, tranquilo, mas, é que essa está, está agitada, está com filtro, escape full, está agitada, é, 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 por isso que eu vi uma lixa, sim, mas é, mas é o seguinte, pô, bacana padre, acho que essa dúvida foi bem interessante, aí, de, no comentário, é ver na minha cabeça agora, está aqui, está aí, mas está bom, não, beleza, pô, eu acho que nós estamos fazendo aqui, esse é, pô, 41 minutos, que bate-papo fluido, hein, isso é muito interessante, olha aí, até quando eu quero, rapaz, pô, ela veio de front, né, acho que até filmou ela, deve, deve, ela falou assim, eu troco de óleo, de, direto, várias marcas, não sei porque vocês não gostam, ó, vou fazer um açaí dele, então, vai, que daí no caso, filho, às vezes acontece um bate-papo desse, mas eu tenho certeza que esse vídeo é muito interessante, tem muita informação produtiva aqui, que na verdade eu separei duas, só que ambas, falam, de, pastilhamento, pastilhamento, e verificação da folga de válvulas, é, igual, certo? Então, o Mr. Bukela, e o Leo House 7094, tem a pergunta parecida com as motos distintas, um é uma Duke 390, inclusive ele, disse que tentou agendar uma revisão na Target, com foco, em realizar a verificação das válvulas, que no manual manda com 15 mil, e ele foi informado na oficina, que só realiza esse serviço, quando as válvulas estão emitindo ruídos, e se não gerar ruídos, seria prejudicial ao motor correto, e aqui em cima, estou fazendo um esboço geral, falei que algumas oficinas daqui da região, e o fato da BMW, algumas correrem devido a eletrônica da moto, uma moto 2011, bom, enfim, pós-geriamento, válvula, e aí? Eu vou falar da minha experiência com válvulas, não importa a marca da moto, modelo, é até bom, fala bem eu, porque talvez eu pegue esse no vídeo, para fazer uma chamada. o que nós fazemos aqui na Target, para evitar que o cliente gaste desnecessariamente, está com uma junta de tampa de válvulas, e às vezes perde um pouquinho de óleo, vai ter que colocar um pouco de óleo, a mão de obra para fazer um pastilhamento, não é barata, porque você mede, e quando necessário a substituição de uma pastilha, você tem que desmontar o comando de válvulas. Então, geralmente a moto chega aqui andando, se ela chega em uma picape, aí eu tenho que deixá-la funcionando, eu vou para o dinamômetro andar um pouco, ou deixo ela aqui ligada até acionar a ventoinha, se é uma moto refrigerada a ar, como a Harley que está aqui atrás da gente, a gente deixa aí uns oito minutinhos ligada, para deixar o motor bem quente, e o que acontece, vou dar os dois exemplos, válvula com folga excessiva, barulho, você escuta aquele barulhinho, tec, 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 a válvula, com a folga batendo, por isso que a gente fala bater válvula, porque o comando está batendo na haste da válvula, ali no copinho, que está na haste da válvula, e gerando ruído, sinal de folga excessiva. Quando eu falei que a moto chega andando, que ela já vem quente, ou quando vem em uma picape, a gente tem que esquentar, por quê? Às vezes a válvula está com falta de folga, que a gente chama de válvula presa, só que moto com válvula presa, tem marcha lenta irregular, não pega com facilidade, geralmente ela demora, você tem que insistir um pouco mais na partida para ela funcionar, quando funciona, a marcha lenta é irregular, porque vaza a compressão, a válvula esquenta, a haste aumenta de tamanho, dilata, por temperatura, quando esfria, contrai, quando esquenta, dilata. Então, ela abre, e cadê a pressão naquele cilindro? Acabou. Se a moto é um cilindro só, como o Duke 200, Duke 390, imagina um cilindro só sem pressão, se é numa de quatro cilindros, se tem uma válvula presa em um dos cilindros, os outros três estão redondinhos, você até se confunde às vezes. Mas aí você mete um compressímetro com ela quente, você fala, poxa, três cilindros estão com a pressão ok, e um não, opa, a válvula presa. E se é moto de um cilindro só? Ah, está com a marcha lenta irregular, está difícil de pegar? A válvula presa. Pois o compressímetro, pressão um pouquinho mais baixa, a válvula está presa, tem que abrir e regular. Está pegando fácil, a lenta está certinha, não tem barulho? Não há necessidade de se gastar. É isso que eu falo, a gente usa a experiência, para evitar um gasto desnecessário. Tem cliente que fala, Ricardo, eu não quero saber da sua experiência, eu quero fazer. Vamos fazer. E a tolerância é grande. Vou dar um exemplo. Então você pega uma moto que a folga da válvula de admissão vai de 0,10 milímetros a 0,20 milímetros. E a de escape de 0,20 a 0,30. Aí, claro, eu já abri, já medi. Então, vamos supor que é uma moto 16 válvulas, 4 válvulas por cilindro. Então, eu medi as 16 e tinha duas válvulas, que onde era de escape, vai, que era de 0,20 a 0,30 milímetros. Eu achei duas de 0,28. Está dentro, não precisava mexer. Mas já que está aberto, vamos aproximar da folga mínima. vamos trazer para 0,22, 0,24, 0,20. A gente aproxima para prolongar um pouco mais a próxima regulagem. E a roupa de admissão, que era de 0,10 a 0,20, achamos uma que está com 0,18. Opa, vamos levar para 0,12, 0,10. E, o que acontece? Como ele falou, é pastilhamento. Pastilha é uma peça. Então, eu meço a antiga e meço a folga. E aí, eu descubro qual a espessura da nova pastilha para substituir a antiga e tirar a folga. Ou colocar folga, se necessário. Aí, a gente liga na concessionária e a concessionária fala, não tenho essa medida de pastilha 60 dias para chegar. Aí, você tem cliente, tem duas opções. Primeira, fala, deixa a moto aí com o motor aberto 60 dias e vamos aguardar a pastilha chegar para quando chegar montar o motorzinho e a moto ir embora. Ou, monta a moto, eu levo o uso, que já estava usando, quando as pastilhas chegarem, eu troco. Só que aí, paga duas mãos de obra. Uma para desmontar e verificar e outra para trocar. você viu como fica ruim? Eu vou me colocar um exemplo aqui de novo para ver. A10. Está com 30 mil caiu. A gente nunca regulou. Mas a gente fez o quê? Fui lá e escutei. Não tem barulho. Está pegando fácil? Está. A marcha lenta está quietinha? A gente mediu com pressão. Todos estão com a mesma pressão? Não vamos abrir. Demos um clique só no bagulho do tenciador? Só ali na corrente que estava um barulhinho, deu uma empurradinha no tensor, parou, acabou. Para que abrir? Será que está pegando fácil? Vai. Você deixou para o teu pé. Vamos ver. Está bom. ao vivo, hein? Ao vivo, né? Então, está. Não, só para saber se está. Está, então, espero ter tirado essa dúvida aí, porque eu digo, claro que para mim é melhor vir aqui e fazer. Eu vou ganhar dinheiro para isso. Mas, às vezes, é isso aí. Eu vou ganhar na peça, eu vou ganhar na mão de obra. Então, eu estou aqui para isso. É uma empresa, uma empresa vive de lucro. mas, a Target tem bastante cliente, está muito bem. Então, eu não preciso ficar ganhando dinheiro desnecessário. Também acho. Se é necessário, a gente vai lá e faz o que tem que ser feito. Se não é, amigo, não precisa. Mas, é o que eu disse, tem gente que fala, Ricardo, eu quero fazer. Eu quero deixar a moto aí 60 dias, quero arrumar um problema, uma dor de cabeça, está tudo em ordem da minha vida. e quero encher o saco. É o excesso de cuidado. Aquele 15 dias, você fala, chegou? Não chegou. Que foda, hein, meu? Bem que não chega essas peças, hein, bicho? Puta, não é. O cliente, às vezes, ele quer seguir o manual. E não está errado. Ele quer seguir o manual. Lembrando que esse cliente é 1.1 bilhão, é o mesmo cliente do loto da Mega Senna. Tipo, vamos achar ele. Tá, mas, se vem e fala, eu quero fazer, vamos fazer, sem problema. Bola, caralho. Vem fazer mais obligação. Puta merda, sério, meu? Hum, tá bom. Ó, deixa eu te falar. É, não, mas é isso aí. Bom, Padre Leo, chega, né? Acho que foi longo demais hoje. Eu acho que não foi bonito. Hoje foi bonito. Oi? Eles queriam um bate-papo. E eu acho que aconteceu um incrível. Fluiu. Fluiu. Bom, filho, é o seguinte, espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele é um dúvidas de oficina pastilhado. É um dúvidas de oficina A. É um bate-papo de oficina. Acho que vou até colocar isso no título. Bate-papo com dúvida de oficina. Vamos resolver em casa. O bate-papo com um disco, um bate-válvula? Isso, também tem. Tem. Vai. Levanta rápido. Deixa eu ver se você está pegando o mesmo. Vai ter que, lá, regular a válvula. Não, que eu caia. Eu estou fora de ponto aqui. Opa, velho. O negócio é o seguinte. Ó, o contato está aqui, Target Ace. Vem, filho, traz a moto e deixa a sua dúvida aqui embaixo. Certo? Que é as que estiverem mais lá que vai para o próximo vídeo. Tá bom? É isso. Só para já que é dado. Tchau, porrinho? É, para você. Tchau, tchau. Obrigado, Padre. E? Oito horas. Oito horas. Perfeito. Está um bom horário. Podemos ir agora. Até a libélula já foi. Até a libélula sumiu. Porra, os caras não vão. Pela velha, só trocou o ônibus. Vai embora. Já libera 500 milhas? Wee, wee, vai embora. Tá bom. Beleza, filhinhos. É isso. Agora do próximo. Vai!